A Brasil 1000 é a empresa certa para você que quer comprar um comércio para investir. Com muita segurança e tranquilidade, né Wagner? É isso mesmo, temos diversos tipos de comércio à venda. Lanchonetes, restaurantes, churrascarias, padarias e muitos outros. E você que está pensando em vender, entre em contato conosco. Temos diversos tipos de compradores à procura. Acesse o nosso site, brasilmil.com.br ou nos ligue no telefone 11 21 57 0398. Segurança em seus negócios é Brasil 1000.